delícia de pedal e olha aqui o que que eu encontrei o nosso cerrado é extremamente rico e como não chamar atenção olha que incrível que adivinha o que que é isso as plantas elas possuem o nome popular que é como se fosse um apelidinho né é alguma característica dela e o nome popular é cagaita e o nome científico é Eugênia desitérica e desitérica em latim quer dizer desenteria e cagaita também vem de uma baita de uma por que que ela tem esse nome aqui ó bora conhecer ela primeiro pra gente reconhecer ela possui esse tronco típico das plantas do cerrado que é essa casca grossa figurada aqui ó ela solta esses quadradinhos e ela é essa casca ela é superosa ela é resistente as queimadas e ela possui esse tronco típico e aqui ó tá vendo aqui ó dá pra ver a gente vê que passou um fogo fogo nela ó e aí essa casca a gente vê que protegeu ela mesmo tendo o fogo a gente vê que não danificou aqui ó a entre casca então é uma das características da planta do cerrado e aqui ó essa aqui tava no chão ó e essa aqui tá quentinha é a fruta da cagaita e essa tava no chão ela tá quentinha e é isso que acontece ela possui é um efeito laxativo laxante por isso que ela tem esse nome popular de cagaita e o nome científico de Eugênia desitérica só que é extremamente interessante então assim é se você comer ela quente quando ela fermenta ela tem essa capacidade é laxante e também se consumida muito ela também ela é ela embriaga como se tivesse tomado uma espinha tanto que quando ela está fermentada ela é utilizada para fazer vinagre e agora aqui ó e a gente pode ver ela possui uma característica extremamente interessante e hoje a gente vai falar da característica ornamental aqui nós estamos vendo ela praticamente sem folha o que que acontece com essa planta ela por que que ela é ornamental ela existe três fases aonde ela fica belíssima quando ela floresce ela solta ela perde todas as folhas e fica uma cachopa de flores brancas que estão extremamente melíferas e elas também elas são visitadas principalmente de manhã pelas mamangavas então a gente tem esse aspecto belíssimo das das flores brancas e das flores brancas logo que sai as frutas as primeiras folhas começam a ter uma cor avermelhada meia de chocolate e aí dá esse contraste das flores brancas com essas folhas avermelhadas e depois das flores vem esse espetáculo esse exagerado dessa fruta maravilhosa e como nós estamos falando e potencial ornamental nós vamos levar as cagaitas para que para nós fazermos muda bora fazer muda e aprender para que nós tenhamos e possamos distribuir muitas mudas de cagaita pelo nosso país eu sou elisa maria kirchner bióloga se inscreva no meu canal mundo verde camagrela para que mais pessoas possam conhecer as maravilhas do nosso cerrado e eu junto a minha bike nós possamos encontrar essas verdadeiras maravilhas vou levar colocar vou colher mais um pouquinho vou colocar mais umas aqui né vou pegar aqui mais alguma tá alto né colheita feita e vamos para a segunda parte mundo verde camagrela bora lembra comigo que essa viagem hoje foi incrível